Os anos 60 foi marcado por vários lançamentos automotivos e hoje nesse vídeo resolvemos resgatar para você os primeiros lançamentos que ocorreram no início dessa icônica década. O ano de 1960 foi marcado por três novidades automotivas que vale a pena você conhecer. O primeiro lançamento desse ano ocorreu no mês de março com o novo sedã de porte médio da Willis, o Aero Willis. Este elegante sedã de quatro portas trazia um visual marcado pela dianteira com o charme dos detalhes cromados, pela lateral com um friso cromado em forma de Z e pela traseira, em estilo rabo de peixe. Por dentro, o seu interior conseguia unir o útil ao agradável, como um ótimo acabamento para os padrões da época e pelo excelente espaço interno, com capacidade para levar até seis pessoas muito bem acomodadas em duas fileiras de bancos inteiriços. Embaixo do capô, este veículo era equipado com o mesmo motor do Jeep Willis, o BF-161 de seis cilindros em linha, que desenvolvia a potência de 90 cavalos e 18 quilos de torque a apenas 2.000 RPM. Agora em relação à sua suspensão, na dianteira era independente com molas helicoidais, enquanto na traseira era eixo rígido com feixe de molas. Já os freios eram a tambor nas quatro rodas. Já o segundo lançamento desse ano foi o FNM JK 2000, lançado no dia 21 de abril de 1960. Este elegante sedã de luxo, além de se destacar pelo belo visual marcado pela dianteira com a curiosa grade vertical e pela traseira em estilo rabo de peixe, também chamava a atenção por trazer vários itens inéditos para a época, como os pneus radiais, a caixa de câmbio de cinco marchas, o sistema elétrico de 12 volts e vários outros itens interessantes. Por dentro, o FNM JK 2000 trazia um ótimo espaço interno, com capacidade para levar até seis pessoas muito bem acomodadas em duas fileiras de bancos inteiriços. Embaixo do capô, este veículo era equipado com um motor de quatro cilindros em linha, de 2.0 litros que desenvolvia a potência de 115 cavalos e 15,9 quilos de torque, a apenas 3.200 RPM. Agora em relação à sua suspensão, na dianteira era independente com molas helicoidais, enquanto na traseira era eixo rígido com molas helicoidais. Já os freios eram a tambor nas quatro rodas. Em agosto de 1960, era a vez do terceiro e último veículo dessa lista, o Cinca Presidense. Disponível apenas nas cores preto noite ou branco marfim, o novo modelo da Cinca se destacava por duas curiosidades. A primeira curiosidade fica por conta do seu visual clássico e pela sua traseira em estilo rabo de peixe, com a curiosa localização do estepe instalado, acima do para-choque traseiro. Já a segunda curiosidade fica por conta do seu tamanho, com cerca de 17 centímetros maior que o Cinca Chambord. Por dentro, este sedã de luxo trazia detalhes bem interessantes, como rádio com dois alto-falantes, estofamento de couro, bancos dianteiro e traseiro com apoio de braço central, bolsas para documentos no encosto dos bancos dianteiros e um minibar para os ocupantes do banco traseiro. Embaixo do capô, este veículo era equipado com um motor V8 de apenas 94 cavalos. E se você souber de mais algum lançamento deste ano, por favor deixe a sua resposta no comentário do vídeo, para que possamos corrigir na próxima parte. Obrigado por chegar até aqui, agora aguarde para os novos lançamentos que ocorreram no ano de 1961 e que você verá na próxima quarta-feira. Obrigado.